Oi, meus amores, tudo bem? Professora Lênia novamente com vocês. E hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade a quê? A que disciplinas nós vamos trabalhar hoje? Olha aqui, ó, língua portuguesa. Olha o nosso livro aqui. Já? Você está preparado para começar? Então, vamos. Olha só, em que página você vai abrir o seu livro? Preparado? Página 119. Isso mesmo. Já abriu? Achou? Foi fácil? Hum, tem que ir procurando os números, hein? Qual é o número que forma o nosso 119? Nós temos três numerais aí. Perfeito. Já? Então, você reparou que na página 119 nós temos o quê? Nós temos um texto. Isso mesmo. E que texto será esse? O que esse texto vem nos trazer? Você observou a imagem do texto no seu livro? Hum? Ah, o que será que aconteceu nessa situação? Vamos ler o texto? Muito bem. Então, você lê aí que eu vou ler daqui, tá bom? Olha só, dente no telhado. Será que você já fez isso alguma vez? Quando o seu dentinho de leite? Muito bem. Quando o seu dente de leite caiu? Será que você já viu alguém fazer isso? Vamos descobrir no texto? Vamos descobrir no texto. O que aconteceu, então? Olha só, no dia em que o dente de leite de Junzinho caiu, ele o jogou no telhado e fez o quê? Um pedido muito especial e acabou dormindo. Na manhã seguinte, ao acordar, ele pensou, pensou e nada. Não se lembrava mais do pedido. A sua avó deu uma explicação para todo esse esquecimento. Olha o que ela diz. Quem sabe se dentro daquele dente não estava também uma parte de seus desejos? Nesse caso, o seu pedido seria atendido. Era só esperar. E foi o que aconteceu. Quando o menino já nem se lembrava mais do seu pedido, aconteceu o quê? Apareceu em sua porta o seu presente, o seu desejo. Olha só. O que ele desejou? Uma bicicleta. Olha que bacana. Feliz no seu sorriso, banguela. Ele subiu nela e saiu pelo bairro pedalando. Quando se distraiu, caiu no chão, bateu a boca e quebrou outro dente de leite, que está até agora no telhado e esquecido com o outro pedido. Olha, gente, que interessante. Será que você, quando caiu o dentinho de leite, será que alguém disse assim para você, olha, faz um pedido e joga no telhado? Será? Ou será que alguém disse assim, guarda, guarda aqui e coloque debaixo do teu travesseiro que a fada do dente vai te dar um dinheiro? Será? Ou será que alguém só disse assim, me dá que eu vou guardar? Hum, tem gente que guarda, sabia? Os dentinhos de leite como lembrança, como recordação. Mas esse não foi o caso aqui do Joãozinho, né? Ele tentou fazer o quê? O que a vó dele disse. Jogar aquele dente para ver se ele recebia alguma coisa em troca. E ele recebeu ou não? Hum, muito bem, recebeu uma linda bicicleta. Quando ele o quê? Quando ele jamais nem esperava, porque ele logo esqueceu do seu pedido. Hum, que memória fraca, hein, João? Mas vamos lá trabalhar o nosso texto, então? Olha aí, na nossa página 119, a gente tem a primeira questão, aqui embaixo. O texto Dente no telhado é sobre o quê? Sobre o quê que é essa história do Joãozinho? Nós temos três alternativas aí. O texto fala sobre a memória ruim de Joãozinho? Hum? Ou o texto fala sobre a perda dos dentes de leite de Joãozinho? Ou ainda, a boa noite de sono do Joãozinho? Qual dessas três opções está se referindo o nosso texto? Qual é o assunto que o nosso texto trata? É sobre o Joãozinho, mas em que situação? Hum, já até respondeu que eu sei, né? Tudo bem, então vamos virar a página? Vira aí o seu livro que eu vou virar na minha. Página 120. Olha a página 120 chegando aqui. Nós temos outras questões referentes ao nosso texto. O texto do Dente no telhado, tá bom? Na segunda questão, olha só o que diz a segunda questão para a gente. A história começa e termina com o quê? Com o Dente no telhado e um pedido. Para cada dente foi um pedido, correto? Então, na letra A, de quem são esses dentes? Hum, tá difícil não, né? É o nosso personagem principal da história, que é o... Isso mesmo, o Joãozinho. Então, de quem são os dentes de leite que estão ali sendo jogados no telhado? Dele mesmo. E na letra B? Como, atenção, como e por que esses dentes foram parar no telhado? Hum, como que ele foi parar lá e com que intenção? Qual era a finalidade de ser jogado aquele dente de leite? Ah, isso mesmo. Joãozinho estava querendo o quê? Algo em troca. Ele fez um pedido. Isso mesmo. Então, anota aí logo, hein? Ok? Muito bem. Então, vamos descer aqui para a terceira questão, olha só. O que o que Joãozinho havia desejado ao jogar o seu primeiro dente no telhado? O que você acha que ele pensou? Você lembra que ele dormiu e esqueceu, correto? Mas depois de algum tempo, apareceu lá na sua porta. Então, aquilo que apareceu na sua porta e a felicidade com que ele ficou, nos dá a resposta de qual era o seu pedido, que ele tinha esquecido no primeiro momento. Mas foi esse pedido que ele fez quando ele lançou o primeiro dente de leite. O presente que ele recebeu que foi uma... Ah, que delícia, né? Uma bicicleta. Então, anota aí. E você sabe andar de bicicleta? A gente já conversou sobre isso na nossa aula, não é mesmo? Muito bem. Agora, descendo, meus amores. Quarta questão. Joãozinho fez o pedido e se esqueceu, correto? Que explicação a avó dele deu para esse esquecimento que ele teve? Lembra lá do texto? Ele dormiu e esqueceu. E foi lá brincar da avó. E a avó deu uma explicação para ele. Então, você vai lá no texto e você vai encontrar em que parte está essa explicação. E você vai escrevê-la aqui. Combinado? Muito bem. Lembra lá no texto a explicação que a avó dele deu para seu o quê? Seu esquecimento. Ok? Perfeito. Na quinta questão, nós vamos apenas numerar de 1 a 4 o quê? E os acontecimentos. Mas de que maneira? Na ordem correta. O que foi acontecendo primeiro? Tá bom? Na primeira nós temos assim. Apareceu uma bicicleta na porta de Joãozinho. Olha aí. A segunda afirmação. Joãozinho esqueceu o que havia pedido. E a avó explicou o esquecimento ao neto. Joãozinho saiu pedalando, caiu no chão e quebrou o quê? Outro dente de leite. Joãozinho jogou o dente no telhado, fez o pedido e dormiu. O que veio primeiro na nossa história? Será que primeiro ele caiu e quebrou o dente? Ou será que primeiro ele saiu na bicicleta, passeando? Hum, eu acho que não foi isso não, né? Ele primeiro o quê? Isso, ele jogou o dente no telhado e foi dormir. Então, a partir dessa afirmação, que é a primeira, o número 1, você vai fazendo a numeração das demais. Tá bom? Sempre lembrando o quê? O que foi acontecendo na história. Perfeito? Ah, eu sabia que você já ia acertar tudo. Então, vamos para a próxima, hein? Nossa última página do Joãozinho. Olha só. Na página 121 aqui, o que nós temos? Nós vamos analisar algumas partes do nosso texto, tá bom? E eu vou te dizer por quê. Olha só, nós temos dois trechos, que são duas partes que foram tiradas do texto que nós lemos. Combinado? Trecho 1. No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado e fez um pedido muito especial. Ok. Trecho 2. Feliz no seu sorriso com ela, ele subiu nela e saiu pelo bairro pedalando. Só que detalhe, no trecho 1 nós temos duas palavrinhas aí em negrito, que você já sabe, que é aquela palavra quando ela vem o quê? Um pouquinho mais escura, as letras dela vêm com um preto mais forte. Ok. No trecho 1 nós temos duas palavrinhas. Ele, o. Olha aí. Ele, o. Ok. Então, aqui na letra A do nosso livro, ele nos diz assim. No trecho 1, o termo, ele, se refere a quem? Essa palavrinha, ele, aqui do primeiro trecho. No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado. A quem se refere essa palavrinha, ele? Só pode ser o? Hum, isso mesmo. Só pode ser ele, nosso amigo, que dá a história. Dá a história. E na letra B? Ainda falando sobre o trecho 1. A palavrinha, esse termo, O, aqui que está em negrito, ele está se referindo a quê? Lembra que João caiu? Joãozinho caiu, perdeu o dente de leite e ele o? Jogou. Então, quem é esse O? A que está se referindo? Ao? Isso mesmo, exatamente. Então, anote aí. Sabia que você ia arrasar ali. E aqui na letra C? Está se referindo agora no trecho 2. Porque no trecho 2, nós também temos o quê? Uma palavrinha em negrito, que é a palavra nela. Então, a palavrinha nela, a que está se referindo no texto? Olha como ela foi colocada na frase. Feliz no seu sorriso banquela, ele subiu nela e saiu pelo bairro pedalando. Quem seria essa nela? A quem está se referindo? Ah, em que que o Joãozinho subiu e saiu pelo bairro? Hum, isso mesmo. Então, já anota o nome dela aí. Ah, sabia. Está fácil, não está? Perfeito. Então, vamos descer mais um pouquinho. Aí, na questão 7. Olha aí na questão 7. Na questão 7, nos diz assim. Sublime. Sublime, nas frases abaixo. As expressões que indicam marcação de tempo. Olha aí. Sublime. Quer dizer que você vai pegar o seu lápis e você vai passar um traço embaixo da palavra. Combinado? Olha a frase que nós temos aí. No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado. Então, nesse trecho aqui, você vai pegar o seu lápis e vai sublinhar. Vou passar um traço. Na parte em que indica o quê? Uma marcação de tempo. Onde está se referindo ao tempo. Ok? Qual seria essa parte? No dia em que... Ah, muito bem. Na outra frase, é a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Sublinhar. Vou passar meu traço. Na manhã seguinte, não se lembrava mais do pedido. Onde está a marcação de tempo neste caso? Ah, lembra aí. Ele está se referindo ao quê? Isso mesmo. É como se eu dissesse para você assim. Ontem à tarde, eu fui ao shopping. Onde está a minha marcação de tempo? Ontem à tarde. Olha aí. Essa é a minha marcação do tempo da minha casa. Ontem à tarde, eu fui ao shopping. Olha só. Então, você já tem uma dica aí para fazer o seu sublinhar. Tá bom? E na questão oito? A última questão da nossa página. Releia o trecho abaixo. Olha só a frase que nós temos aí. Na manhã seguinte, ao acordar, ele pensou, pensou e nada. Você reparou que existe duas palavrinhas aí? Pensou e pensou. Ela se repetiu, não é mesmo? Então, por que será que foi usada essa repetição? Por quê? Vamos ver nossas alternativas. Essa repetição da palavra pensou, quer dizer a nós o quê? Dá uma ideia de que o Joãozinho pensou muito? Será que ele pensou muito para conseguir lembrar do seu pedido? Será que faz com que o texto fique mais fácil de entender? Ou será que indica que o Joãozinho não queria mais pensar, pois não conseguia lembrar? Ai, meu Deus. É só prestar atenção na frase. Na manhã seguinte, ao acordar, ele pensou, pensou e nada. Olha aí. Eu acho que ele fez o quê? Não pensou demais. Então, faz a tua marcação aí, ok? E por último, eu quero só... Vamos passar a nossa próxima telinha. E tchau. Olha aí. Até a próxima aula.